Nós estamos inaugurando o nosso projeto Curitiba, um dos projetos que eu mais gostei de fazer. Então todos nós sabemos que fazer uma obra não é fácil, envolve a participação de todos, não é só um bom engenheiro que faz uma obra, não é só um bom arquiteto, um bom construtor. É necessário que sejam todos uma equipe, é necessário que o engenheiro seja alinhado com o construtor, que o proprietário apoie a construção, ele incentive, ele tem os recursos também necessários para fazer uma obra. Então esse é o projeto Curitiba, um projeto que eu desenvolvi cerca de um ano atrás. Esse seria o primeiro projeto executado, em parceria com meus clientes Marcelo, Raquel e a construtora João de Barro, foi quem executou esse projeto. O projeto é um projeto, na minha opinião, um dos mais bonitos dos que eu criei. Possui uma fachada bem diferenciada, na fachada ele tem uma característica de ser uma garagem para dois carros, com uma sacada bem grande na frente. Então esse é o projeto Curitiba, depois de muito esforço aí podemos ver o nosso projeto executado. Vamos agora ver um pouco por dentro, conversar um pouco sobre esse projeto por dentro, junto com a construtora João de Barro. Matheus, fala para a gente aí, quanto tempo de obra por enquanto, nós estamos já na reta final desse projeto, quanto tempo de obra que a gente começou? Dez meses e quinze dias, exatamente, faltando aí quatro dias para o terno. Então estamos aí na finaleira, hoje é domingo, o pessoal está fazendo a limpeza aqui. Então o projeto Curitiba, como vocês podem ver, vou mostrar um pouco daqui, a ideia dele é uma garagem para dois carros, onde os carros são limitados ali pela torre. Em cima é toda uma sacada, então temos uma sacada em cima da garagem, então é um estilo de construção mais fácil de fazer, envolve menos questão de estrutura, porque fica parede sobre parede. Na frente temos uma janela aqui de quatro metros, né Matheus? É isso aí? Quatro metros, a porta fica aqui pela lateral. Vamos dar uma olhada aqui no fundo do projeto. Aqui o cliente optou por fazer um fogo de gesso, em vez de uma lade aparente. Aí, Matheus, esse gesso aí, ele tem algum problema com questão da umidade? Como é que fica, às vezes o pessoal pergunta, o pessoal fica meio receoso aí da questão da umidade pegar no gesso? Isso, propriamente para externo, porque tem hidro repelente, então é propriamente para externo. É o verde, né? Verde. É, tem uma cor verde. Então vamos entrar aqui, essa aqui é a porta de entrada. Fala pra gente aí um pouco, como é que é essa parte aqui, o que é essa parte aqui? Uma sala dividida entre cinco por três e meio. Vamos mostrar aqui. A televisão vai lá, né? A televisão vai lá no painel. E aqui vai o sofá, essa aqui. Já a casa já vem com todo o sistema de alarme, todas as instalações de alarme, central de monitoramento de câmeras. Foi tudo colocado por cima do gesso? O mínimo pensado, os mínimos detalhes. O que é que tu acha, Matheus? Uma opinião agora sobre a questão de deixar ou fazer o gesso ou deixar a laje aparente? E o que é que tu acha, na tua opinião? O gesso a gente pode brincar bastante com ele, pode fazer vários detalhes, né? Sendo que se não gostou, um dia pode trocar ele, fazer outro detalhe, ou só fazer reta. É a praticidade que tem, né? E a limpeza. E também a parte elétrica, a gente colocou tudo entre o gesso e a laje. Então não precisa deixar os eletrodutos dentro da laje. Aqui a cozinha, então alguns móveis já estão sendo colocados aqui na obra, enquanto nós vamos liberando a obra. Temos a cozinha, aqui fica a parte, um banheiro social da casa, né? Um banheiro social da casa. Ah, a ventilação pela frente, tá? E aqui a parte hidráulica que foi deixada aqui, vem essa parte, ó, vai a pia nessa parte aqui, não foi feito ainda, né? E a lavanderia vai ficar aqui também, essa parte aqui é a lavanderia, ó. Pegar essa porta aqui de vidro. Fala um pouco dessa escada aí, quanto tempo levou pra fazer essa escada? Entre fazer a forma aí, deixar ela pronta, aí uns sete dias, mais ou menos, de trabalho. Bem pegado. Então ela tem um lugar só pra ela na casa, que é essa torre aqui, onde vai a caixa d'água lá em cima. Ela foi feita dentro do espaço 2x3, né? Correto. Então aqui é feito com concreto aqui e acabamento... Em gesso. Melhor? Gesso mesmo. É melhor do que rebocar. Mais fácil? Levamento mais firme, bem mais acabado e a tinta aí em cervezeiro. É o que é isso em cima dele. Então subindo a escada temos um hall, hallzinho aqui. Uma porta, janela de canto. Então todo o peso apoiado aqui. Vamos passar pra... Então essa aqui é a parte mais complicadinha do projeto, eu acredito, hein, Matheus? Sim, sim. Essa... Fala sobre trabalhar aqui nessa parte da rua aí. Sim, sim. Foi um pouquinho mais difícil, mais complicado, mas porém deixou assim. Conforme a gente foi fazendo, apareceu o trabalho, né? Começou a aparecer o projeto. Os desenhos, os detalhes da fachada. Então é uma parte mais trabalhosa, essa... Esse beiral. É uma parte mais trabalhosa de fazer, mas é o que no final é o que faz a diferença de um projeto bonito ou não, né? É o... Tu vai sentir na pele aquele trabalho a mais, né? Só que é o que vai aparecer a mais, né? Então vale a pena aí fazer. Aqui a torre da... Torre lá em cima. Então subindo a escada temos a caixa d'água lá em cima. Reservatório. Ela foi feito um acabamentinho aqui no canto. A cama vai ficar aqui, né? Toda elétrica preparada ali pra cama. E tem um banheiro nesse canto aqui da construção. Mais aqui. Banheiro da suíte, olha que bonito. Cores bem de contraste. Esse corrimão aqui, bem bonito, é alumínio? Inox. Inox? Inox. Inox. Foi feito pela empresa Reblade Art Inox. Por vista é muito caprichosa. Excelente acabamento. E deu algo a mais na nossa escada. Legal. Olha o lustro ali, ó. Bonito esse lustro. Então pessoal, esse aqui então é o projeto Curitiba. É um dos nossos melhores projetos aí pra você que quer um projeto com qualidade. Um projeto bonito, fácil. Bom de fazer esse projeto aqui. E, construtora, temos a João de Barro. Uma construtora já experiente, que trabalha comigo já faz um bom tempo. Esse aqui é o resultado final, gente. Projeto lindo aí. Então, precisando de projeto, construção, procure Henrique Martins Projetos. Junto aqui com a construtora João de Barro. É isso aí, Matheus? É isso aí. Tchau, tchau.